A Brasil Porte Logística Offshore e Estaleiro Naval, empresa do grupo Edson Suez Offshore, opera desde abril de 2016 a maior e mais completa base de apoio logístico offshore do mundo. Localizada no Terminal 2 do Porto do Açul, no município de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, há apenas 50 quilômetros do aeroporto de Campos dos Goitacazes. Em uma área total de 600 mil metros quadrados, a Beport é um terminal multisserviços que foi projetado como solução para prover de forma integrada todos os serviços portuários para a indústria de óleo e gás. A Beport pode realizar operações simultâneas de até 15 atracações, sendo 9 em dá-se nas cobertas. Sua localização estratégica junto às bacias de Campos, Espírito Santo e próximo à Bacia de Santos é outro diferencial, sendo a melhor opção para grandes projetos demandados na exploração e desenvolvimento do pré-sal. O acesso marítimo à base se dá por um canal de 6,5 km de extensão, 330 metros de largura e calado de até 10 metros. Com busca constante em resultados, a Beport não mede esforços para aumentar o desempenho em suas operações, visando sempre maior produtividade e menores custos para os seus clientes. A Beport segue modelo de gestão integrada em cumprimento às normas ISO de qualidade, segurança e meio ambiente. A área administrativa conta com o escritório central da Beport, escritórios para clientes e com um moderno centro de controle, que garantem eficiência, agilidade e segurança nas operações. Disponibiliza também salas para conferência e briefing para as tripulações e colaboradores. A Beport conta ainda com armazéns equipados com pontes rolantes, restaurante, escritórios, centro médico para emergências e medicina ocupacional. Central de CFTV e uma unidade de resposta a vazamentos equipada para atender as atividades offshore, contendo equipamentos para atendimento a emergências Tier 2 e 3. Os prédios destinados aos clientes poderão ter uso total ou parcial. Pátios são utilizados para inspeção e reparo de tubos e risers, inspeção de cases e serviços de spooling. A Beport conta com uma unidade para gerenciamento e armazenamento temporário de resíduos. A gestão de material e controle de inventário na Beport é realizado via software WMS, Warehouse Management System, com sistema RF Radio Frequency, para identificação da carga via código de barra desde o seu recebimento até seu embarque e desembarque, permitindo o acompanhamento das cargas em tempo real. A Beport conta com área de tancagem para 40 mil metros cúbicos de diesel e 10 mil metros cúbicos de água potável. Os tanques estão interligados por redes instaladas em um pipe rack que contam com tomadas em todos os berços de atracação, possibilitando o abastecimento simultâneo com as operações de carga das embarcações. Estão em fase de implantação tanques e rede para o abastecimento de fluidos de perfuração, tanques e rede para o abastecimento de fluidos de completação, tanques e rede para o abastecimento de cimento. Todas as nove dársenas cobertas contam com duas pontes rolantes de 25 toneladas cada e área de pré-embarque com 2.100 metros quadrados. As dársenas cobertas possibilitam operações múltiplas de load e backload, abastecimento com tomadas laterais de diesel, água e fluidos, além da limpeza de tanques em qualquer condição climática, diurna e noturna, sete dias por semana, reduzindo consideravelmente o tempo de permanência das embarcações. Os berços de atracação longitudinal visam atender toda a gama de operações de embarcações, de apoio marítimo e de suporte às atividades de construção submarina, montagem e load-out de módulos. O CAIS permite a atracação de navios petroleiros para o abastecimento dos tanques de diesel da base. No PIR, também podem ser realizados serviços de montagem e comissionamento de sistemas de ancoragem, suporte à atividade de descomissionamento de plataformas e outras necessidades pertinentes à indústria de óleo e gás. Segregado da atividade da base de apoio, está sendo construído um estaleiro naval para reparo e manutenção de embarcações de até 150 metros de comprimento. O estaleiro contará com um dique flutuante destinado à inspeção e reparos navais para atender toda a gama de embarcações de suporte offshore de até 150 metros de comprimento e 35 metros de boca. Além de guindastes sobre rodas e esteiras utilizados na base, a B-Port contará com um guindaste de 500 toneladas para suporte às operações de carga e descarga de equipamentos e materiais heavy lift. O empreendimento gera atualmente 350 empregos diretos e 1.000 indiretos e chegará a aproximadamente 750 empregos diretos e 2.000 indiretos em sua plenitude. A B-Port usa a experiência acumulada da sua equipe de profissionais com sólido conhecimento em operações marítimas para vencer desafios e buscar expressivos resultados no mercado de serviços de logística e suporte às operações offshore. A B-Port desenvolve suas atividades de forma íntegra e com total responsabilidade com sua força de trabalho, a sociedade e o meio ambiente. Atuando de forma integrada e dedicada, a B-Port garante operações portuárias de todos os tipos de embarcações de apoio às plataformas de exploração e produção de óleo e gás, podendo acomodar os mais variados serviços e projetos para atividades em águas profundas com qualidade, eficiência e segurança.